Fala pessoal, anúncio ligeirinho aqui, faz tempo que eu não posto aí no canal, vocês podem ver, faz mais uns 3, 4 meses aí, porque a gente tá no inverno aqui, não tem muito o que fazer, só um vídeo bem ligeiro pra dar um update aí, vocês podem ver a qualidade do vídeo aí, espero que seja melhor, comprei uma GoPro pra fazer, pra poder fazer os vídeos, assim que começar a ficar quente de novo aqui, em mais ou menos um mês, vou começar a tentar fazer uns vlogs mais frequentemente e expandir o canal, tô comprando aí o microfone e tal, e vou instalar a câmera no capacete pra poder fazer mais coisas, então, fiquem aí, eu vou passar esse vídeo de gerinho só pra explicar aí um pouco, e logo depois eu vou tentar passar, subir um, explicando e mostrando um pouco dos meus equipamentos de camping que eu tenho agora, então é isso aí, falou!